Mais uma resenha comparativa aqui no canal Júnior Barreiros. O duelo hoje será entre os perfumes Polo Blue da casa Ralph Lauren e seu contratipo da casa Rino D. O vídeo está começando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui presentes no canal Júnior Barreiros para uma resenha comparativa. Essa resenha muita gente estava aguardando aí ansiosamente há algum tempo. Então hoje vamos estar abordando as similaridades, diferenças, será que realmente são parecidos os perfumes Polo Blue da casa Ralph Lauren e a sua tradução Gold da casa Rino D. Vamos estar abordando esses dois aqui. Tenho certeza que vocês estão curiosos, não é verdade? Antes quero falar da minha parceira e indico a vocês que comprem perfumes lá da Perfumes de Grife, certo? Meu amigo Fábio, todo o pessoal, estamos formando essa parceria super legal, super interessante. Basta que você acesse o site que eu estou colocando aqui embaixo, www.perfumesdegrife.com.br. Lá você tem uma infinidade de perfumes masculinos e femininos, inclusive tem contratipos também, para você que gosta. Você acessa, dá uma olhada nos preços, tem a opção de parcelamento no cartão de crédito. Quando você for comprar, coloque o cupom JB5, de Júnior Barreiros 5%. JB5, você ganha 5% de desconto em qualquer compra e ainda ganha 5 amostras grátis, é, dos perfumes aí que vão mandar na sua casa. Site super confiável, indico de olhos fechados, tá bom? Produtos de altíssima qualidade. Vamos lá então, galera. Sem demora, comparando esses dois perfumes. Bom, o Polo Blue, tem até resenha no canal, onde eu comparo o Polo Blue eau de Toilette com o Polo Blue eau de Parfum. Lá eu coloco as notas dos perfumes, então não quero me aprofundar tanto nisso. Quero falar mais especificamente das similaridades entre esse cara aqui e a sua tradução gold, da casa Rinodê, o contratipo da casa Rinodê. Bom, o Polo Blue na sua abertura, você sabe, ele tem uma abertura cítrica, que envolve aí notas de tangerina, de milão, de pepino, as notas de coração aí com gerânio e no fundo notas amadeiradas, acompanhadas de uma camurça super gostosa. Perfume super leve, suave, indicado para o dia a dia, indicado para o ambiente de trabalho, indicado para dias de muito calor, como vem fazendo no Brasil no momento. Então, perfume super coringa, que quase todo mundo acaba tendo na sua coleção. Perfume masculino super gostoso. E do outro lado, a casa Rinodê lançou uma tradução gold, um contratipo desse perfume, que é um grande sucesso de vendas em todo o mundo. Bom, assim que eu borrifei os dois perfumes, fiz diversos testes, já tem um tempo que eu estou testando esses dois perfumes aqui, para realmente não cometer nenhum tipo de injustiça, e realmente chamou bastante a atenção, tá? A similaridade que esses dois perfumes têm. São perfumes realmente similares, eu não vou dizer aí em porcentagem, vai 90%, 95% essas coisas, mas eu acho que eles se assemelham bastante. O que eu sinto na tradução gold da casa Rinodê, é que ele não tem uma evolução. A mesma nota que tem na sua abertura, que foca bastante nesse lance do melão, do pepino e da tangerina, ele acaba mantendo durante toda a vida do perfume. E algo também que não me deixa muito confortável, em todos os perfumes que eu testo da casa Rinodê, é uma sensação oleosa, onde você borrifa o perfume, tem uma sensação de um óleo realmente que fica presente ali, como se fosse um suor, sabe? Quem olha para você, pensa que você está suado, se você borrifar no pescoço, no braço, fica sempre um úmido, meio oleoso, meio esquisito. Demora muito tempo para sair essa sensação aí, essa viscosidade meio esquisita que tem no perfume. Possivelmente é algo que é feito para melhorar a fixação do perfume. Em termos de fixação e projeção, eu posso dizer o seguinte, a projeção dos dois é basicamente a mesma, eles são perfumes um pouco mais intimistas mesmo. Na primeira hora ele vai estar projetando em torno de um metro do seu corpo, e depois vai ficando rente a pele, ele é um perfume mais intimista, os dois têm essa característica. Só que em termos de fixação, eu achei que o perfume da Rinodê até fixou um pouco mais. Na minha pele, o Polo Blue, fixa em torno de sete ou oito horas, ele não vai mais além disso não. Já o contratipo da casa Rinodê, ele costuma chegar na oitava hora, até nove horas, com uma fixação melhor até que o perfume original. Em termos de aroma, gente, eu digo a vocês o seguinte, a similaridade acontece, ela sempre está presente, mas existe algo no perfume da Rinodê? Eu não sei se é um ingrediente que eles usam em todos os perfumes, porque a gente não conhece como eles são fabricados, não dá para saber exatamente. Mas os perfumes da Rinodê, eu sempre sinto um toque levemente ardido, um pouquinho enjoativo, sabe? Isso está sempre presente. Essa sensação que eu tenho, que eu não sei explicar o que é, possivelmente é uma nota industrializada, alguma coisa diferenciada, ela está sempre presente nos perfumes que eu borrifo da casa Rinodê. Eu sempre sinto isso, sabe? Algo meio ardido, meio... que incomoda um pouquinho ao meu olfato, para ser bem sincero, para ser bem claro. Mas é algo assim, gente, para quem não tem o nariz tão treinado, ou não está acostumado a estar sentindo sempre fragrâncias, costuma não incomodar, não. É um perfume facilmente aí, que se você usar o Rinodê, você vai passar pelos locais, o pessoal vai claramente notar que você está usando o Polo Blue. As pessoas vão se confundir tranquilamente, entre a tradução Gold e o perfume original, tá? Entre o perfume original e o contratipo aqui da casa Rinodê, qualquer um que sentir o aroma vai achar que são o mesmo perfume. Não tem realmente grandes diferenças. É que a gente tem muitos perfumes, eu sempre estou testando, então você vai treinando o nariz aos poucos, e vai conseguindo encontrar nuances diferentes em cada um. Mas em termos de similaridade, eles são próximos, são bem próximos, tirando esse lance, que eu não sei exatamente o que é, na composição do perfume da Rinodê, que me incomoda um pouco, mas dá para usar tranquilamente, tá? Ele fixa muito bem, ele fica muito tempo na pele, ele tem uma potência até maior que o Polo Blue original, mas tem essa nuancezinha assim, que às vezes me incomoda um pouquinho. São similares? São. Se eu fosse dar uma porcentagem, talvez eu colocasse aí na casa de 80% a 85%, sabe? Mas realmente, pessoas assim, que não são tão acostumadas a sentir fragrâncias, não vão achar diferenças nesses dois perfumes, não. Quem usar o Rinodê, e estiver passando por algum local, a pessoa vai achar que está usando o Polo Blue tranquilamente. Tudo bem? Então é uma resenha super rápida, para dizer a vocês, não vou me aprofundar tanto, é mais a questão de saber se são parecidos ou não, e a questão final é que, são parecidos sim, e aí vai, da sua disponibilidade financeira, se você quiser comprar o Polo Blue, que hoje, na sua versão de 125 ml, você vai encontrar entre 220 até 350 reais, depende muito de onde você vai comprar, tá bom? E a sua tradução Gold, da casa Rinodê, parece que é meio um preço fixado em 120 reais, todas as traduções Gold estão na casa de 120 reais. Aí você vê se vale a pena pagar isso numa tradução Gold, ou economizar um pouco, para pagar um pouco mais caro no produto original, no produto importado. Só para finalizar, não são o mesmo líquido, certo? Não é aquele lance de, ah, o líquido é o mesmo, só troca o frasco. Não, não, não. Esse aqui é um produto, essa é uma tradução Gold que tenta ser similar ao produto original. Não tem nada de o mesmo líquido que está aqui, está dentro desse aqui. Não existe isso, tudo bem? Tem muita gente que tenta usar essa tática de venda, que não é uma tática correta e nem verdadeira. Agora está chovendo aqui, então eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e acompanhe sempre o canal Júnior Barreiros. Clica no sininho, gente, para toda vez que sair um vídeo novo, você receber a notificação aí no seu celular, no seu computador, ok? Combinado? E acesse também o site www.perfumesdegrife.com.br, faça suas compras, receba na sua casa tranquilamente, com comodidade, produtos de alta qualidade. E eu aproveito também para agradecer o meu amigo Biel, o Gabriel, que me cedeu o perfume da RinoD para fazer todos os testes, né? Ele usou bastante o perfume aqui e ele diz que sempre é muito elogiado quando usa. Ele tem um canal também no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, tá bom? Valeu, Biel, muito obrigado pela força aí, meu conterrâneo aqui da minha cidade, meu parceiro, tá bom? Acesse aí o canal dele também para conhecer um pouquinho do que ele faz, ok? Um abração e até a próxima, galera!